Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe uma resenha para falar de uma paleta de sombras que é a coisa mais linda e fofa do mundo, embora que ela é muito cheirosa. E eu vou falar sobre essa paletinha aqui, da Too Faced, que é a Chocolate Bar. Ela tem duas versões, a minha, se eu não me engano, Cocoa Folder, sei lá, é essa versão aqui. Então se você quiser saber mais sobre ela, é só continuar assistindo. Bom pessoal, a minha paletinha, ela veio assim, nessa caixinha, ela é muito linda, né? Muito fofa. E ela vem em 16 cores de sombras. E as 16 cores estão descritas aqui na embalagem, na parte de trás da caixinha, que eu não tive nem coragem de jogar fora, porque ela é muito linda, eu vou ser obrigada a guardar. E quando você abre a caixinha, aí que vem a surpresa maior. Olha só que coisa mais linda a embalagem dessa paleta. Ela é no formato de um chocolate, ela tem até em alto relevo aqui os quadradinhos, aí tá escrito aqui Chocolate Bar, em cima da Too Faced, e a embalagem dela já é muito cheirosa, e ela é de latinha, ó. E ela é muito cheirosa mesmo. Aí na parte de trás vem alguma descrição falando da paleta, e fala também qual versão que é essa aqui, e ela é a coisa mais maravilhosa do mundo. Falar nisso, eu até já fiz um tutorial de maquiagem, essa que eu estou usando, eu até vou deixar o link depois pra vocês assistirem o vídeo, mas vamos lá, vamos falar da paletinha. Agora eu vou abrir pra mostrar melhor pra vocês. Então ela abre assim, ela tem um imãzinho, e pra começar eu já coloquei um papel aqui na frente do espelho pra não me atrapalhar e pra eu poder mostrar a paleta sem precisar ficar me preocupando com o espelho se tá filmando ou não. Então aqui ela vem escrito Too Faced, aqui embaixo vem dourado Chocolate Bar, olha que lindo, e no meio onde tá a tarja é o espelho. Então ela vem de 12 cores, sendo que duas sombras são uma versão estendida, eu acho que corresponde a dois tamanhos de uma sombra normal aqui. Então elas são assim as cores, olha quanta cor maravilhosa. Tudo cores neutras, mas tem um rosinha ali pra dar um charme. Eu fiquei apaixonada por essa paleta. Ela tem cores neutras, tem cores pra vocês fazerem uma maquiagem assim mais sofisticada, uma maquiagem mais glamurosa, então ela é perfeita. Pra mim que amo rosa, eu já tenho rosa e já é um ponto positivo. Ela tem o dourado, tem as nuances de marrom, tem um clarinho aqui que é muito lindo, eu adoro, só que clarinho é bem difícil de fazer pegar na sombra, né? Então tem que usar bastante primer, mas ela fica assim esse tom. Vem um marrom escuro pra esfumar, vem uns intermediários, vem também um lilás assim muito lindo, e vem um cor de cereja escuro assim, então vou mostrar melhor pra vocês. Todas elas tem nomes de chocolate, eu vou mostrar pra vocês aqui e vou falando os nomes. Ela tem ganache, tem chocolate branco, tem chocolate ao leite, tem trufa preta, tem uma outra que eu não sei falar o que é, tem de caramelo, marzipan, semi-doce, bombom de morango, nozes, creme brûlée, cereja, trufa de champanhe, enfim. Tá tudo em inglês, essa tradução é feita por mim, então olha só o perigo. Mas então ela vem as cores cintilantes e opacas, e ela é uma paleta assim maravilhosa mesmo, a fixação dela é incrível. Vou fazer um swatch dessa linha aqui do meio, que é onde tem o rosa. Então eu vou fazer aqui na minha mão e já mostro pra vocês. Bom pessoal, eu fiz um swatch dessa fileirinha aqui do meio, que é a fileira onde tem o rosa, e agora eu vou mostrar pra vocês na minha mão. Então ficaram esses tons aqui. Olha como ela é bem pigmentada, olha as cintilantes, a pigmentação é muito forte, aqui tem um brilho, dá a gente notar o brilho assim, então eu não sei bem se tá focando, mas as cores são incríveis e a fixação delas é ótima. Aqui na minha mão tá sem um primer, se você passar um primer, imagina, se assim na minha mão já tá nessa cor, nessa pigmentação, se você passar um primer então vai ficar incrível. O preço dessa paletinha eu não sei dizer, mas eu vou pesquisar e deixo aqui embaixo pra vocês, deixo também aonde encontrar. E se você quer escolher uma paleta pra ter em casa, compre a Chocolate Bar, essa versão aqui ela é muito, assim, versátil, dá pra você usar em qualquer ocasião, e ela é uma ótima aquisição, então essa aqui é minha queridinha. Então pessoal, é isso, espero muito que tenham gostado dessa resenha, essa paleta vale muito a pena mesmo, é uma ótima aquisição, e se você gostou desse vídeo não esquece de dar o seu joinha, comenta se você conhece essa paleta, se você tem alguma das versões, e se inscreve aqui no canal se ainda não é inscrito. Então é isso, um beijo e até a próxima! E aí 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 E aí